Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei no vídeo de hoje, vou mostrar algumas coisas fofas que tá vendendo lá no Dyson Então vamos começar, olha essas capinhas aqui pra iPhone 6, 6, 6S, porque o meu é 6S Olha que estampa fofa de sorvete, aqui tem umas divisórias pra você colocar cartão, aqui dá pra você colocar dinheiro Muito bonitinho, eu comprei este, esse aqui foi R$200, esse aqui foi Hakuen, muito bonitinho E como o meu iPhone é rosa, achei muito fofo, ficou e o material é bom, não é material porcaria não Este e comprei, tá vendo, a gente paga aqui R$200, esse aqui não, esse aqui é o preço Hakuen mesmo Esse R$200, mas vale muito a pena porque o material eu achei bem legal Vou mostrar pra vocês, esse aqui eu estou até usando já Tá meio sujinho, eu devia ter comprado o outro Porque agora também na maioria dos diapers já sumiu, né, não tem, aqui ó Esse aqui tem até um coraçãozinho, ó Tem imã aqui, baby, baby, baby O mesmo esqueminha lá, quase divisório aqui Mas eu gostei mais desse, vou usar esse que já tá todo sujinho Meu celular tava nesse aqui Facinho de colocar E o mais legal que aqui embaixo, ó, é aberto Então como eu escuto no carro Aí pra encaixar é melhor Tem uns que eu compro que eu tenho que cortar embaixo Mas esse aqui, ó, muito bom, eu gostei muito Então essas três capinhas que eu comprei lá Lembrando que essas duas aqui são R$200 e essas R$100 são muito fofas Outra coisinha que eu comprei lá Esta luva aqui Esse também Hakuen E o legal dessa luva, além de ela ser muito bonitinha A gente pode usar no iPhone Esses dois dedos aqui, tá vendo? Onde tá a parte cinza Dá pra usar Deixa eu destravar aqui Então você consegue apertando E pegar e jogar Então, eu achei bem legal e baratinho Então, agora que tá chegando o inverno já, ó Eu acho que tinha umas três, quatro cores Acho que tinha azul Preto Não sei se era marrom Mas eu achei esse mais bonitinho Branquinho E aqui tá escrito Luva Tete aqui, ó Não sei se tava focalizando Que eu tô gravando agora com a câmera Porque o iPhone tava aqui Espero que esteja bem Agora na parte de... Na cozinha Olha esse copo aqui Que bonitinho Tinha mama e tinha papa Eu comprei esse copo aqui Mama, achei muito fofo Eu tô precisando de faca Eu encontrei essa daqui, ó Com cabo de madeira Eu achei muito bonitinho Geralmente não tem assim Geralmente é tudo de metal Mas eu encontrei esse daqui O metal ou o plástico Mas de faca Geralmente é mais... Mas todo metal Então eu encontrei este Comprei este Olha aí Olha que fofo isso aqui Pra você fazer festinha de aniversário Olha esse pratinho aqui Dourado Dourado com branco Muito bonito Então eu comprei este Acho que eu tô pensando Fazer no aniversário da Natália Uma festinha só aqui em casa mesmo E vem com um conjuntinho aqui, ó Este copinho Espero que esteja focalizando isso Então depois eu vou tirar foto Eu coloco por cima Caso não focalizou Então vem esse aqui Vem seis Esse aqui vem seis E esse aqui vem doze copos Outra coisa legal Isto daqui É uma bandeirinha Pra você colocar em cima do bolo Vou tirar aqui Pra vocês verem Aqui, ó Dá pra ver Se só Encaixa no bolo E eu acho que É isso que eu vou fazer Este no aniversário da Natália Eu tô pensando Junto aqui, ó Com as coisinhas Coisa Só pro pessoal aqui de casa mesmo Agora vamos para Material Material escolar Que todo mundo gosta Olha Esses lápis aqui Fininho Que imita aquele Um chocolate assim Aqui do Japão Então são lápis É a ponta normal Mas olha que bonitinho Então temos este daqui E também temos Este bloquinho de anotação Que imita Essa bolacha aqui Esse biscoito aqui, ó Muito legal Isso aqui é Depois as meninas Acabam pegando Nem fica pra mim Mas ó São bolachinhas Vem três bloquinhos Aí você escreve Tananana E vai destacando Tá vendo? Tinha dois tipos de bolacha Eu achei este aqui Mais bonitinho Até o saquinho é igual E o outro Que eu comprei Esta múmia aqui Esta múmia é Aquilo lá Pra você Marcador Não é marcador Pra você Como é o nome disso? Aqui, ó Aquilo lá Que você passa assim Em cima E vai Vai indo Em forma de múmia A corretivo É um corretivo Que você passa Um branquinho, né? Então Esses três foram Que tinha lá De Material Assim Na parte de papelaria Ah Você pode pegar Suas roupas E colocar nesses sacos Muito fofos Esse daqui É pra peças íntimas Olha que bonitinho Tem muita coisa Fofa lá No Dice Olha Este aqui Pra roupa maior Do Mickey É uma sacolinha Que você Coloca essas peças De roupa Mais Mais com Tecido mais frágeis Você coloca E joga assim Você coloca O que você quer Faz de conta O vestidinho Fecha E joga dentro Da máquina E este aqui É com o tema Do Mickey E agora Olha que bonito Esse porta-brinco Aqui Em forma De árvore Só você pega Depois eu mostro Para vocês Também tudo isso Do Dice E o outro É este aqui Está vendo Você Você tira Este aqui Durando cabide E nos bolsinhos Você pode colocar As suas bijum Eu achei bem interessante E também E também Raku Então vou arrumar Tem bastante coisa Que fica jogada Vou deixar aqui Pra ficar vendo Aqui Pra vocês terem Uma ideia Mais ou menos Isso Então o vídeo De hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado De ver algumas Coisas fofas Que tem aqui No Dice Escreve aí Pra mim Qual que você Achou mais legal O que você Achou mais interessante Eu gostei mais Desses Dessas capinhas Aqui pro iPhone Achei muito bonitinho Que agora chegou Estão fazendo Tipo uma parceria Com essa marca Aqui Que tem bastante coisa Vou passar agora Um vídeo Pra vocês verem Das coisinhas Que tem Também tem Luva Tinha luva delas Também Mas só que estava Em Hakuen E eu gostei Dessa daqui Que era Hakuen E branquinho E branquinho Então é isso, se você gostou não esquece de deixar o seu like, se é a primeira vez se inscreva no canal, temos vídeo, quase três vídeos por semana, então é isso gente, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, bye!